Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Tem início o cadastro de moradores para ligação de água no bairro Elisson Prieto. Castramóvel começa atendimento de cães e gatos cadastrados no setor leste. E ainda, a prefeitura realiza processos seletivos para diversos cargos. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, iniciou nesta semana o cadastro dos moradores do bairro Elisson Prieto, o Antigo Glória, para fornecimento regular de água. Para a realização do cadastro, os moradores do Elisson Prieto receberam a carta informando o dia de cadastramento, conforme a ordem das ruas do bairro. Na data marcada, é preciso apresentar documentos pessoais e assinatura de declaração na plataforma de atendimento do DEMAI, localizada na Avenida Rondon Pacheco, nº 6400. O serviço de ligação de água poderá ser parcelado em até cinco vezes. A expectativa é cadastrar mais de 2 mil moradores até o dia 19 de setembro. A rede de abastecimento no local já está em fase de teste e a expectativa é iniciar as ligações de rede de água no início de setembro. Castramóvel segue para o setor leste na próxima semana. A partir de segunda-feira, dia 21, a Prefeitura de Uberlândia iniciará os atendimentos a cães e gatos na zona leste do município, por meio do Castramóvel. O primeiro bairro a receber o serviço itinerante de castração e microchipagem é o Aclimação. Tanto a microchipagem, espécie de RG com informações do animal e também do tutor para evitar o abandono, quanto às castrações, são gratuitas. Mas, atenção, o serviço beneficia cães e gatos que estejam cadastrados pelos tutores no portal da Prefeitura. Os tutores da região que já realizaram o cadastro dos animais precisam manter as informações atualizadas, como e-mail e telefone, e se atentarem à confirmação do agendamento, que será enviada por e-mail e mensagem SMS. Novos cadastros dos moradores da região podem ser feitos na página principal do portal da Prefeitura, na aba Castramóvel. Para fazer o procedimento, é necessário que o animal tenha a idade mínima de seis meses. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte à aula. Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. E amanhã é dia da caminhada do Servidor em Movimento. Atividade voltada a você que é servidor da Prefeitura de Berlândia vai começar às oito da manhã no Parque do Sabiá. O acesso é pela entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos e a concentração acontece no quiosque da Lagoa. Participe! A Prefeitura de Berlândia está realizando processos seletivos para diversos cargos, como professor, oficial administrativo e agente de serviços gerais. As inscrições podem ser feitas pela internet até o meio-dia da próxima segunda-feira, dia 21. Os interessados devem preencher seus cadastros acessando o portal da Prefeitura na seção Concursos e Seleções – Processos Seletivos – Ano de 2023. Pelo edital 02-2023, estão abertas vagas para os cargos de agente de apoio operacional, agente de serviços gerais, oficial administrativo, profissional de apoio escolar, professor da educação infantil de primeiro ao quinto ano e professor de ensino religioso. As provas serão objetivas e a aplicação está prevista para o dia 24 de setembro. Já o edital 03-2023 disponibiliza vagas para professor de libras e intérprete educacional. A data de realização da prova, o horário e local serão divulgados após o encerramento das inscrições. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.